O... E aí Então eu me ajudei 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 Então eu aprendo E aí E aí E aí E aí Tudo em AVOL. Como se Arhou? Não é nada eu não ser que vai ser. Seu ponto em AVOL. Seu ponto em AVOL. Seu ponto em AVOL. Vamos AVOL. Vou falar na região. Não posso falar em AVOL. Para conseguir cá da área. Vamos lá. Eu te quero parar de crescer Então, como você é LADY Desde o destino O que eliminar Diz-me que se se torne Mas você está fazendo eu Então você está fazendo E. K. Só com me a honra O que é o que é o que é? 叫-lo A4 Tenho no don晴 dement que ocupar umballo Do não ir o que do não� o que rhinos e我們 squeamos Duchava! cabrasengues Não tem parte do lado Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL WOW OOW 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 O 19 ああ 下がんないね 眠めるだけいいじゃんマジで 当たってくだけでも見ないで 諦めるなんて思えがたいね よく聞いときないよレディ 素人のブーズも聞いとき baby 一生そのモヤモヤ抱いて 引けとくんなら構えやしないで Legendas por TIAGO ANDERSON